O clã Bolsonaro parece viver um eterno inferno astral e procura culpados, atacando jornalistas, brigando com ex-aliados e até com quem faz parte da corte. Veja no comentário de João Caires. Bem, essa semana foi bem pesada para o clã Bolsonaro e termina ainda mais pesada. No dia de hoje o presidente Jair Bolsonaro atacou jornalistas e te fizeram perguntas, perguntas sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo com seu filho, Flávio Bolsonaro, perguntaram sobre o Queiroz, afinal de contas, onde está Queiroz? E ele muito bravo, ofendeu o jornalista, atacou, falou para o jornalista, você tem uma cara de homossexual terrível. Olha só o nível do presidente. Gustavo Bebiano, que foi ex-secretário-geral da presidência da república, era um dos principais ministros de Bolsonaro, seu aliado de última hora, inclusive apoiou muito na campanha, disse hoje que Bolsonaro é um desequilibrado e não está à altura do cargo, não tem condições de comandar o país. E assim vai essa lenga-lenga da família Bolsonaro. As acusações contra Flávio Bolsonaro, suspeitas, na verdade, com provas, foi o que a reportagem da TV Globo ontem do Bom Dia Brasil apontou. E olha só, gente, o ex-governador da Paraíba foi preso, o ex-governador Coutinho, foi preso por suspeita de desvio de dinheiro de 134 milhões. Um processo muito estranho, mas o governador foi preso, o governador do PSB. O governador da Paraíba foi preso e por que Flávio Bolsonaro não está preso? Se o ex-governador da Paraíba foi preso por suspeição, por que o outro também não? Na verdade, nenhum dos dois tem que ser preso por suspeição. Tem que manter o processo e fazer a avaliação disso depois de julgado, transitado e julgado, prisão ou absolução. É assim que funciona a lei. A gente não pode ficar inventando história. É lógico que no caso dele ser senador, ele tem uma certa proteção. Mas podemos lembrar do caso Delcide Amaral, que mesmo sendo senador, foi preso. No caso de Jair Bolsonaro, as coisas têm piorado. Eles estão atacando o Supremo Tribunal Federal e agora, nessa neurose toda, Jair Bolsonaro começa a desconfiar do seu fiel escudeiro, que tem agido, inclusive, como advogado em defesa do plano Bolsonaro, o ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. Ele acredita que Moro não está tendo controle sobre os seus subordinados. Ora, 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 sempre falaram de aparelhamento do Estado, eles acusavam a esquerda de fazer isso. E nós vimos muito pelo contrário. Nos governos anteriores, a Polícia Federal tinha total autonomia. Ele foi equipada, fez várias, milhares de operações de combate à corrupção, doa a quem doer. Agora, Bolsonaro fez o seguinte, trocou o delegado responsável, o subintendente responsável da Polícia Federal do Rio de Janeiro, mas parece que isso não resolveu. Por isso, cai a desconfiança sobre Moro. E Bolsonaro parece estar desconfiado, mas não quer entrar nos atritos. Para assessores próximos a Bolsonaro, ele diz que o juiz está muito esquisito. E aí eles comentam que ele não quer entrar numa dividida agora com o Moro, porque pode prejudicar o cenário político para a família Bolsonaro. O sindicato dos jornalistas do Distrito Federal e Federação Nacional da categoria emitiram nota condenando a atitude desrespeitosa de Jair Bolsonaro aos jornalistas, que o questionaram sobre as denúncias envolvendo o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Irritado, ele fugiu do assunto fazendo ataques pessoais e homofóbicos a um repórter do jornal O Globo. A nota afirma ainda que ao fazer agressões, Bolsonaro tenta, abre aspas, desviar do assunto e ganhar aplausos dos apoiadores que dividem o mesmo espaço com jornalistas, fecha aspas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.